Ninguém realmente conhecia como é o crime em São Paulo, como que é aquela parte da ideia, principalmente, acho que a galera ficou assim, meu Deus. Ô JP, me conta aqui, em primeira mão, você participaria de algum reality? Só que eu não tinha dinheiro pra ir, então o que eu fazia? Eu fazia uns doces em casa e levava pra empresa e vendia pros MC os doces. Você cozinha, não, sua mãe? Não, eu fazia, eu vi na internet. Eu não sei se isso era bom. Tamo gravando o vídeo, não tamo de brincadeira. Aqui, daquele jeito, eu tô com a Laís Moreira. Aí agora você. Olá, essa semana sai a entrevista com o JP, que tá incrível, ele contou tudinho da trajetória dele. Então confere aqui no canal, quarta-feira às 20h.